Por que terceirizar os teus investimentos vai derrubar a sua rentabilidade na Bolsa de Valores? Vinícius, você está de sacanagem com a minha cara. Você está me dizendo que eu, uma pessoa comum que trabalho numa profissão que não tem nada a ver com a Bolsa de Valores, nada a ver com o mercado financeiro, vou conseguir ter uma rentabilidade maior que um especialista do mercado financeiro? Vou. Isso é o que eu estou te afirmando. Tem aquelas pessoas que fazem o quê? Pensam o seguinte, eu sou enfermeiro, sou advogado, sou comerciante, eu sou empresário, sou veterinário, sou médico, poxa, sou fisioterapeuta, sou dentista, sou várias profissões, qualquer profissão que não tenha nada a ver com o mercado financeiro. Algumas vieram na minha cabeça agora. Eu não tenho capacidade porque esse negócio é para especialista. E aí quando você vem olhar a realidade sobre os especialistas, você fica de queixo caído. Nesse dado que você vê aqui na tela, dá uma olhada. Isso aqui é dados de 2017. Só 58% dos fundos de investimento em ações aqui do Brasil renderam acima da média da Bolsa. Esse índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então, basicamente é um cestão, é um bolsão com o que tem várias ações, que tem as ações, na verdade, das maiores empresas. E aí ele vê, esse índice Bovespa vê quanto na média está subindo o preço das ações brasileiras. E lá dentro desse índice Bovespa, ele considera o quê? Duas coisas. Ele considera o tamanho da empresa e considera o volume de negociação. Quantas pessoas estão comprando e vendendo ações dessa empresa. Não considera se a empresa é boa ou ruim. Não considera se a empresa dá lucro ou prejuízo. Não. Só importa as que são maiores e tem mais volume de negociação. E dentro desse bolo, imagina que tem um saco e enfiar um monte de coisa dentro ali, um monte de empresa. Pegaram as maiores. Vem pra cá. Beleza. Vamos traçar uma média. Show. Tem empresa quebrando dentro desse fundo aqui. Tem empresa quebrando dentro desse indicador, desse índice de rentabilidade média das ações. E só 58% dos fundos de ações renderam acima do Ibovespa em 2017. Dá uma olhada aqui, em 2018. Só 4 em cada 10 fundos de ações renderam acima do Ibovespa em 2018. 40%. 40% rendeu mais que a média da bolsa. E aqui no Brasil a gente tem dados mais ano a ano. Dado anual. Não tem um dado com mais histórico. Só que esse índice Ibovespa, esse índice Ibovespa, dentro dele tem ações de empresas, deixa eu te mostrar aqui, ó. Que já quebraram nos últimos anos. Dá só uma olhada aqui, ó. Do auge à ruína, Brasil Farma é a oitava empresa a deixar a bolsa por falência. Há uma fila de pelo menos 19 empresas de capital aberto lutando pra não ter o mesmo destino da rede que enterrou o sonho de liderar o seu segmento. Então tem empresas na bolsa, ó, ela tava no auge, ela tava dentro do índice inclusive. E ela foi a falência. E ela é a oitava empresa a decretar falência. Tem várias outras que tão em maus lençóis, só como não tem uma seleção qualitativa, que mede a qualidade da ação, tá tudo dentro daquele bolo. E os fundos de investimento não batem a rentabilidade média das ações. Lá nos Estados Unidos a gente tem um estudo maior, um estudo com horizonte de tempo maior, que na verdade foi uma aposta. Esse cara aqui, chamado Warren Buffett, ele ganhou 2 milhões de dólares com uma aposta que foi feita há 10 anos atrás. Que no caso aqui era uma publicação de 2017. Mas o que aconteceu, ó, Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos, tá? E ele, em patrimônio, e ele em 2007 fez uma aposta de que o índice é a S&P 500. O que é esse índice é a S&P 500? É tipo o índice Bovespa, só que nos Estados Unidos. Um índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, tá? E ele falou, ó, eu vou apostar aqui na média, esse, as ações da bolsa, na média vão subir mais do que os hedge funds. Que são os fundos mais conhecidos lá fora, que são os fundos equiparados, não é exatamente igual, equiparados aos fundos multimercados aqui no Brasil. E ele apostou com um monte de gente, só que muita gente não queria apostar essa quantidade, essa cifra de dinheiro. E só teve um gestor que aceitou, o Ted Sides. Só que, o que aconteceu? Olha só. Vamos ver o resultado dessa brincadeira aqui? Ó, somente o Ted Sides que aceitou fazer essa aposta com ele. Passados 10 anos da aposta, os 5 fundos de Sides, ele selecionou uma carteira de fundos, ganharam apenas 2,2% ao ano desde 2008, em comparação com mais de 7% ao ano da rentabilidade média. Da rentabilidade média das ações. Percebe que não é só no Brasil? Percebe que não é só com a gente? Percebe que existe um padrão, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país, existe um padrão que faz as pessoas conseguirem ter uma rentabilidade... Primeiro, existe um padrão que faz os fundos de ações, os hedge funds, terem uma rentabilidade menor que a média. E naturalmente, uma pessoa, ela pode investir na média e ela pode ter uma rentabilidade coerente com a média. Ela não precisa investir num fundo pra ter a maior chance de render menos que a média, ela pode investir na média. Só que na média, tem aquelas várias empresas que vão à falência no meio do caminho. A rentabilidade que eu tenho investindo na média é horrível, é muito ruim, entende? Eu posso, se eu tiver terceirizando meu investimento e investindo em fundos, vai ser abaixo da média. Eu posso investir na média ou eu posso investir por conta própria, que aí eu tô um degrau acima.